Oi, meu nome é Elisa Bloch, sou personal stylist, você ainda não me conhece, não me segue nas redes sociais, tá perdendo um monte de conteúdo bacana por lá também. Tá aqui, segue lá, tem dica todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia de personal stylist. E agora, meu dia a dia de gestante, minha rotina diferente, diferenciada, minha alimentação diferenciada, meus looks diferentes de grávida, enfim, muita coisa legal, não dá pra perder, espero vocês lá também. Gente, eu me surpreendi com esses pedidos, na verdade, que eu recebi, porque foram mais de um pedido que eu recebi, na verdade, até lá no Instagram, e algumas pessoas aqui do YouTube também, sobre looks, como o visual ficar mais sério, ficar um visual mais maduro, como ficar realmente com um visual mais apropriado. Eu acredito que esse tipo de solicitação tenha vindo de meninas, de pessoas mais jovens, que principalmente assumem, às vezes, uma posição profissional, e que precisam passar essa imagem, né, um pouco mais séria, né, realmente pra, que condiz muito mais com a posição profissional, né. Então, na verdade, eu já passei, inclusive, por isso, com clientes de consultoria, que chegaram, tipo assim, se formaram na faculdade, enfim, precisavam tirar aquele visual de menina, aquele visual de faculdade, de aula, e assumiam uma posição, uma imagem, né, também, muito mais profissional, enfim, e eu acho que a roupa auxilia muito a gente a passar essa imagem, né, auxilia não, né, eu acho que é essencial. Então, eu até me surpreendi pela quantidade de perguntas, de solicitações sobre esse tema, então é isso que nós vamos ver hoje, looks pra ficar com cara de séria. Adorei, adorei o tema. Então, eu espero que vocês gostem. Bom, então, pra começar, a gente precisa sempre lembrar que quando a gente vai criar um look mais sério, a gente precisa eliminar todo e qualquer elemento que remeta a um visual mais menina, né, que lembra aquela coisa mais infantil, mais teen, que lembre muito também esse lado mais descontraído, enfim. Realmente pegar peças que tenham maior impacto visual, que realmente apareçam no look, que realmente façam, tenham presença visual na nossa produção. E evitar, principalmente, detalhes como babadinhos, lacinhos, coraçõezinhos, todas essas coisinhas muito delicadas, esses detalhes muito delicados. A gente pode substituir, fazer substituições pra quem gosta, né, por exemplo, aquelas peças com babadinhos muito pequenos, podem ser usadas, um babado maior, fazendo, ao invés de babado, na verdade é uma camada, né, por exemplo, uma saia de babados, aquelas babados mais curtinhos, ser substituído por uma saia em camadas. Então, ela tem esse efeito, assim, mais feminino, mais romântico, mas ela tem mais impacto visual. Então, esse tipo de substituição é super importante. Em relação aos tecidos também, a gente consegue fazer substituições muito interessantes e assumir, né, esse visual mais maduro, esse look, assim, um pouco mais sério, né, como foi solicitado. Então, abrir, né, deixar passar esses looks em malha, peças muito justas, e assumir, realmente, um visual com mais impacto, realmente, com mais atitude, com uma alfaiataria, com tecidos planos, tecidos em fibras naturais. Eu acho que passam, realmente, esse visual mais sério, mais moderno, mais sofisticado, que eu acho que tem tudo a ver com esse estilo, né, que é desejado, assim, que é esse estilo mais sério, mais maduro. Então, a alfaiataria é o tipo de peça perfeita pra quem realmente deseja assumir esse visual. E é interessante a gente falar que, assim, eu dei o exemplo, né, de pessoas estarem assumindo novos, uma nova posição profissional, mas não quer dizer que seja somente pra esse tipo de ocasião, né. Muito pelo contrário, a gente pode estar querendo assumir um visual mais sério, mais classificado, por outros motivos, não somente profissional. Mas, por exemplo, a alfaiataria é o tipo de tecido, é o tipo de peça que vai entrar muito bem nesse tipo de look, nesse estilo. Então, calças em alfaiataria, com aquele shape mais moderno, com o cos na linha da cintura, que valoriza mais a silhueta, né, que é realmente um visual mais mulher, do que aquela calça mais centropê, né, mais baixinha, que remete realmente a um visual mais teen. Um blazer, né, bem cortado, blazer alongado. Evitar os blazers mais curtinhos, mais, sabe, aqueles muito curtinhos, tipo Spencer, né, que a gente falava antigamente. Que remete realmente a um visual um pouco mais teen também. Então, normalmente a gente vê, assim, uma jaquetinha, um blazerzinho mais curtinho, normalmente é uma pessoa mais jovem, uma pessoa que realmente tem esse visual mais jovem, mais fresh. Então, quando a gente quer realmente ficar com um visual mais sério, né, mais maduro, a gente joga já um blazer mais alongado, que tem realmente mais atitude, é uma peça que tem mais impacto no visual. E a gente pode fazer a mistura, por exemplo, do blazer, né, com outras peças em alfaiataria, quanto com jeans ou com outros tecidos, como o couro. O couro é um tecido natural, um material natural, que tem muito impacto visual. Ele passa muita atitude na nossa produção. Então, também é um tipo de tecido que é super indicado. Ele tem, realmente, ela chama... Quem usa peças em couro, realmente demonstra bastante personalidade, bastante atitude, e que remete muito a esse tipo de visual desejado. Os looks monocromáticos, ou tom sobre tom também, eles passam muita sofisticação na produção. Então, eles também, realmente, combinam com esse estilo visual. Não quer dizer que a gente não possa fazer contrastes mais ousados nas produções, mas, realmente, os tons, os looks monocromáticos, ou tom sobre tom, ele tem um visual classudo, e que também remete a esse estilo de visual. As estampas clássicas também são muito bem-vindas. Listras, estampas abstratas, enfim, aqueles... Estampa poá, por exemplo, é uma estampa super clássica. Xadrez. Também remete a esse visual mais classudo e com mais atitude, mais maduro. A gente precisa sempre cuidar a modelagem das peças. Quando eu falei poá agora, me veio na cabeça um vestido mais rodadinho, mais remetendo a um visual muito romântico. A gente precisa tomar bastante cuidado. Mas, em compensação, se a gente jogar aí uma alfetaria com uma camisa poá, uma camisa de algodão, até mesmo uma camisa de seda, fica maravilhoso. Fica um look muito, muito sofisticado, muito classudo. Então, a gente precisa sempre, independente da estampa, tecido, enfim, da cor, a gente sempre precisa prestar muita atenção no shape, na modelagem dessas peças. Então, xadrez, listrado, estampas étnicas, abstratas, enfim, elas são sempre muito bem-vindas para fazer uma composição, tanto com um mix de estampas, que é muito bem-vindo também nesse tipo de visual, porque o mix de estampas, ele também passa essa força, essa segurança que uma mulher madura usa, né? Então, combina muito com também esse estilo mais sério. Então, as estampas ou misturadas também com outra, com tecidos lisos, né? Peças lisas, para fazer aí um equilíbrio de visual. As t-shirts, elas são bem-vindas nas nossas produções, porém, elas precisam ser combinadas com peças com mais impacto visual. Então, evitar aquele combo, assim, por exemplo, calça jeans, skinny com uma t-shirt e um tênizinho. Esse é um look totalmente, mas é muito casual, ele é um, mesmo em momentos casuais, ele vai passar uma imagem de uma pessoa mais, né, não tão madura, não tão séria. Então, a gente pode usar uma t-shirt, por exemplo, com uma calça de ofetaria, uma pantalona, uma saia midi, ao invés de substituir o tênis, um mocassin, né? Uma peça que, realmente, um calçado que tem mais impacto visual, que combina mais com esse tipo de visual. E, claro, que sempre vale a pena lembrar que as t-shirts estão liberadas, as estampas lisas, as t-shirts lisas, aliás, e estampadas com aquelas estampas localizadas. Mas, evite estampas que remetem a bichinhos, enfim, carinhas, coisas, desenhos, tudo que remete a esse visual um pouco mais teen, evite. As cores também entram, né, numa proposta de deixar esse visual mais sério, mais classudo. Então, as cores mais fortes, mais marcantes, mais ousadas, né, que realmente tem mais impacto visual, elas vão combinar muito mais com esse tipo de estilo mais sério. Então, evite aquelas cores muito delicadas, tipo candy colors, as cores bebê, essas cores muito lavadas, elas também podem remeter a um visual um pouco mais infantil, um pouco mais jovem, né, muito leve, muito delicado, e que pode passar essa imagem, assim, de delicadeza demais, que não combina tanto com esse visual mais sério. Então, a gente pode investir em cores, cores vibrantes, rosa, rosa pink, vermelho, laranja, mas sempre com um tom mais vibrante, um tom mais forte, um tom com mais presença. Tudo que for muito delicado, tudo que for muito inho, vai acabar passando uma imagem contrária do que a imagem desejada. E eu fiz aqui uma seleção de três peças que eu acho que são essenciais nesse tipo de visual. Primeiro, são as calças pantalonas, como eu falei no início, eu acho que calça pantalona, gente, eu acho que é uma sofisticação uma calça pantalona, que a gente pode usar tanto num momento mais formal, com escarpão, com salto grosso, ou num momento mais despojado, com uma sandália mais despojada. A gente consegue fazer um equilíbrio dela muito bem, e eu acho que ela combina muito com esse visual um pouco mais sério, independente do estilo. As camisas, e aí eu coloquei tanto a camisa, camisa de usar com calça, saia, enfim, quanto a chemise, porque o visual é o mesmo, né, o tipo de gola com botões. O vestido chemise, ele também tem bastante sofisticação. Eu acho que só por ele remeter ao decote, aos botões, à gola, né, a camisa, ele por si só já passa um visual muito sisudo, assim. Então, eu acho que também combina muito com esse tipo de estilo, com essa imagem de um visual mais sério, mais maduro. E a terceira peça, que eu acho essencial para esse tipo de visual, na verdade é um comprimento, que é o comprimento midi. A gente pode optar aí tanto por uma saia, quanto com os vestidos midi. Eu acho que é super bem-vindo para esse tipo de visual mais sério, mais contemporâneo, realmente de uma mulher mais madura, e, enfim, com mais atitude. Acho que tudo que for muito curto, já remete àquele visual mais jovem, mais fresh, e que não condiz tanto com esse tipo de proposta de visual. Então, e claro, o jeans é sempre muito bem-vindo. Porém, a gente precisa sempre prestar atenção na modelagem e nas cores. Quanto mais claro o jeans, mais informal ele é. Então, a gente pode partir aí de uma cartela de cores de jeans, de uma lavagem média, até uma lavagem um pouco mais escura. Aquela lavagem já mais clarinha, aquela bem clarinha, que é aquele azulzinho bem clarinho, ele já não vai combinar tanto com esse tipo de produção. Então, eu substituiria por uma calça branca, por exemplo. Ela tem muito mais atitude do que um jeans clarinho. Ela já entra como uma proposta mais ousada. E substituir também a calça skinny por uma calça reta, ou até mesmo uma calça amor, uma calça pantalona em jeans, que está super em alta, uma tendência, uma moda dos anos 70, que está super em alta. E, gente, tem tanta atitude. Eu acho tão incrível. Assim, a gente substitui peças clássicas, como o jeans. Aliás, a gente coloca uma peça clássica, que é super contemporânea, que é o jeans. Mas, ao mesmo tempo, a gente joga modelagens diferenciadas. Sabe? Sai daquela zona de conforto do jeans skinny, do jeans justinho, e parte para uma modelagem mais ousada. E eu tenho certeza que esse tipo de substituição de peças tem tanto impacto, que traz realmente esse visual de mulher com mais atitude, com mais segurança, com mais confiança na produção. Que tem tudo a ver com uma mulher que realmente quer passar um visual mais sério, e mais moderno, mais maduro. E os sapatos? Por fim, né? Os sapatos é super delicado, assim, eu vou falar. Eu sei que tem muitas pessoas que não podem usar salto alto. Então, quem pode usar salto alto, dá preferência para um sapato com bico fino, por exemplo, com salto grosso, que tem muito mais impacto. O salto fino, ele sempre é muito bem-vindo. Porém, a gente precisa cuidar, assim, realmente o andar, realmente a postura, porque isso também é uma coisa que é importante. Não adianta a gente colocar um salto fino e não conseguir manter a postura, manter um bom caminhar durante todo o dia. Então, eu prefiro colocar um salto um pouco mais baixo, um salto um pouco mais grosso, mais largo, né? Com mais firmeza no pé, para realmente manter essa segurança no caminhar. Que eu acho que é muito importante esse detalhe. Muitas mulheres, às vezes, acabam esquecendo desse detalhe, que a gente precisa caminhar com firmeza. Deu aquela quebradinha no pé, já não fica bacana para a imagem, para o visual num todo, para o resultado final do visual. E para as mulheres que não podem usar salto alto, por exemplo, fazer uma substituição que eu acho essencial. Começa parte dessa substituição. As sapatilhas, aquelas de bico arredondado, bico mais quadradinho, eu sei que elas são super confortáveis, mas elas remetem realmente a um visual mais menina, mais angelical, mais romântico, que não combina tanto com esse visual mais sério. Então, substitui, por exemplo, por um mocassin, que está super em alta. Gente, tem tantos mocassins lindos, coloridos, super confortáveis. Mocassins que a gente consegue deitar a parte de trás, ele fica como se fosse uma mule, sabe? Uma mulezinha flat. Então, tem várias opções hoje em dia, assim, de mocassin, super confortável. Tão confortável quanto a sapatilha, mas que tem muito mais atitude. A gente coloca no visual, se a gente comparar um look com sapatilha e um look com mocassin, o mocassin realmente ele vai agregar mais atitude, mais segurança, mais confiança para a produção. Então, essa substituição eu acho que é essencial, principalmente para quem não usa salto alto. E o tênis é muito bem-vindo, sim, nas produções. Porém, como eu falei no início, a gente precisa cuidar o restante da produção. Porque se eu colocar lá com a jeans skinny ou com a mini saia jeans, gente, esquece que a gente não vai ter um look maduro. Então, a gente precisa fazer essa composição com peças mais ousadas. Então, é um vestido de alfaiataria, uma calça de alfaiataria, uma saia midi, um vestido midi, enfim, com jeans, um jeans, de repente uma mom jeans dobradinha com uma camisa, fazer essa mistura de peças do casual com uma peça um pouco mais clássica, fazer essa mistura para gerar realmente um visual com bastante personalidade, que tem tudo a ver com esse tipo de produção mais séria, mais madura. E claro, nunca esquecendo que os acessórios são sempre essenciais para arrematar a nossa produção. Muitas vezes eu não falo dos acessórios por aqui, mas eles são super importantes. Então, a escolha dos complementos também é muito essencial nesse caso. Então, substituir aquela mochilinha super prática, que eu sei que a maioria das mulheres tem no guarda-roupas, eu mesmo tenho uma mochilinha, mas ela também, ela remete a um look mais casual, um look mais, sabe, que não tem, não é um visual assim tão sério, tão maduro. Então, substituir por uma bolsa um pouco mais estruturada, não precisa ser um super bolsão, pode ser uma bolsinha um pouco menor, mas realmente ela traz mais sofisticação, que combina com esse tipo de produção também. E também investir em peças mais clássicas, acessórios mais clássicos, cores mais clássicas, para ter uma mais versatilidade. E também porque, se eu colocar ali uma bolsa, de repente, rosa pink, eu vou trazer um, algo um pouco mais delicado, feminino, para uma produção, que às vezes pode passar o tipo de imagem errada. Então, as cores clássicas não têm erro, principalmente para quem está com esse tipo de dúvida em relação a esse estilo. Então, meninas, eu quero saber o que vocês acham dessas dicas, o que vocês acharam. É bem difícil, assim, não é tão fácil, assim, a gente amadurecer um visual. Eu chamo de amadurecer um visual. Mas é muito bacana a transformação, o que a gente percebe. Como eu falei no início, eu já fiz uma super transformação dessas. E foi muito bacana, porque a cliente ficou com um visual muito apropriado, assim, como ela queria, um visual mais sério. E logo em seguida, a gente fez um novo trabalho juntos, porque ela queria ousar mais. Então, houve uma transformação, assim, foram duas transformações super marcantes. E que anos mais tarde, eu encontrei ela duas vezes, assim, pós as consultorias. E ela conseguiu seguir, assim, todas as regrinhas. E ficou muito bacana. Então, é uma transformação, né, de um visual mais casual, mais menina, mais delicado, enfim, para um visual mais mulher, com mais atitude, que eu acho que é sempre bem-vindo. E eu acho que é engraçado que tem uma idade, assim, de mulheres de 20 e poucos, 30 anos, que está passando por essa fase de mudança, desse tipo de mudança no visual. Às vezes acontece um pouco mais cedo, e às vezes acontece um pouco mais tarde. Mas eu acho que é muito bacana. E eu fico super feliz em poder ajudar vocês com esse tipo de transformação. Agora me contem o que vocês acharam dessa lista de peças essenciais para esse visual mais maduro. Me contem aqui o que vocês alterariam nessa lista. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado das dicas. Me contem aqui embaixo o que vocês alterariam nessa minha lista, o que vocês acham que dá certo. Eu adoro saber a opinião de vocês. É sempre muito importante para mim. Não se esqueçam de curtir o vídeo. É importante para o YouTube entender que esse vídeo é super interessante e distribuir mais na rede. E eu espero vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande e bem especial.